Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é recheio e eu sei que vocês gostam muito. Hoje vai ser o recheio de leite condensado, aquele leite condensado cremoso, mas que ao mesmo tempo ele fica firme, não vai vazar do seu bolo, acompanhando uma geleia de morango perfeita. Bom, e pra acompanhar tudo isso, eu quero apresentar pra você o meu ebook de massas perfeitas. Você já vai fazer o recheio, dá uma olhada e adquira esse ebook. Gente, ele tá incrível, tem massas amanteigadas, massas esponjosas, aquelas massas fofinhas, macias e ao mesmo tempo estruturada. Clica aqui no link que eu vou deixar logo abaixo, aqui na descrição do vídeo e você terá mais informações sobre esse ebook. Tenho certeza que você que tá começando na confeitaria ou você que precisa de um cardápio a mais de massas, nós temos vários sabores nesse ebook, desde pistache, chocolate, baunilha, red velvet, enfim, clica aí e dá uma olhada. Mas, agora vamos deixar de conversa afiada e bora pro vídeo. Gente, é super fácil esse recheio. Ele vai apenas dois ingredientes nessa primeira fase aqui. Então é uma caixinha de leite condensado de 395 gramas. Raspa bem. E uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. Mistura bem, bem misturadinho aqui, ó. O segredo aqui é o ponto que você vai tirar esse recheio do fogo, tá? Misturou bem, eu vou ligar meu fogo, ó. Eu deixo o fogo médio, não deixar muito alto. E mexendo sempre. Ó, aqui começa a ferver, ó, mas vai mexendo, tá? Ele vai dar uma baixada e vai engrossar mais esse recheio aqui, ó. Mas vai mexendo mesmo, só toma cuidado pra eu não queimar as mãos. Gente, olha como ele baixou. E ele já chegou aqui no ponto que eu queria, ó. Tá vendo, ó? Ele no fundo da panela como ele fica. E quando eu jogo ele assim, ó, dá pra você escrever aqui no recheio, ó. Tá? Ele demora pra baixar. Eu vou apagar agora porque eu não quero ele muito firme. Então é esse o ponto aqui dele mesmo, ó. Porque depois que ele esfria, ele vai ficar um pouco mais firme, tá? E aí eu vou deixar ele esfriando em temperatura ambiente. Eu desligo e costumo dar uma batidinha assim, ó. Pra ele ficar bem lisinho e mais brilhante, tá? Ah, gente, aproveita e me segue lá no Instagram, viu? Tem o link aqui na descrição do vídeo pra vocês. O link do meu Instagram. Me segue lá que eu tô esperando vocês por lá também, tá? A família lá tá crescendo bastante, graças a Deus. Agora aqui a gente vai passar o plástico filme pra não criar aquela película. Pronto. Eu vou deixar ele aqui esfriando em temperatura ambiente. E bora começar a fazer a nossa geleia de morango. Bom, pra geleia, eu vou colocar aqui nessa panela 500 gramas de morango, tá? Deu aqui, gente, duas caixinhas daquelas de morango, tá? Vou colocar, pra cada 500 gramas eu coloco meia xícara de açúcar. Essa xícara minha, aquela de 240 ml. 240 ml, gente, é o tamanho da xícara, tá? Só pra vocês terem uma noção. E suco de meio limão. Espreme aqui, hein? Vou ligar meu fogo. Deixo aí em médio pra baixo, tá? E vamos deixar isso aqui cozinhando. Ele vai, gente, ele vai criar uma água, depois ele vai secar e vai apurar bem. Vou dar só uma misturadinha aqui. Aí você, de vez em quando, você vai dando uma mexidinha aqui, tá? Mas não precisa ficar toda hora mexendo, não. Deixa ele cozinhar aqui e derreter esse morango. Eu cortei em pedaços, não muito pequenos, porque eu gosto que fica aqueles pedacinhos na geleia pra colocar no bolo, fica perfeito. Mas eu já volto pra ir mostrando pra vocês. Olha como ele começa a subir essa água. Aí você vem aqui, ó, dá uma mexidinha. Tá vendo? Ele tá bem líquido aqui, ó. Mas ele já tá derretendo praticamente o morango. É super fácil de fazer a geleia, gente. E as vantagens é a durabilidade no bolo e na geladeira. Pode congelar, né? Mas já volto mostrando o ponto. Pronto! Olha aqui, que maravilha, gente. Eu já desligo agora, porque fica esses pedacinhos. Se você quer ela bem passosinha, você pode deixar mais um pouquinho. Mas eu prefiro desligar e vou transferir pra um potinho pra ela esfriar também, tá? Eu tiro essa espuminha aqui branquinha, que eu não gosto muito dela. Perguntar por que que eu tiro, nem eu sei explicar. É que eu gosto de ver o brilho da nossa geleia. Aí, a geleia você pode sim, até deve, colocar na geladeira pra ela gelar mais rápido, tá? O recheio não. O recheio tá aqui esfriando em temperatura ambiente. Olha isso, gente. Olha que geleia maravilhosa. Vamos deixar esfriando? Eu vou cobrir com plástico filme aqui, mas não precisa encostar. E aí, já volto pra mostrar o resultado dos dois juntos. Bom, gente, ó, tá completamente frio. Eu vou mostrar a consistência da geleia. Olha isso aqui, gente. Que maravilha. O recheio de leite condensado. Olha aqui como ele fica cremoso, olha, tá vendo? Que delícia. Aí, aqui, o que que eu vou fazer? Esse aqui é um recheio que eu faço com tensão, tá, gente? Na hora que eu uso no bolo. Eu ponho aqui umas duas colheres. Dou uma misturada assim, ó. Bem grosseiramente, tá, ó. De leve. Aqui, ó. Assim. E aí, eu ponho no bolo, assim, do jeito que tá aqui, olha. Bem grosseiramente, tá? Eu coloco no bolo e depois eu coloco ainda mais uma camada por cima da geleia, tá? E fazendo com contenção, igual eu mostrei pra vocês. Essa quantidade, essa receita, dá pra rechear um bolo de 15 centímetros, tá? De diâmetro. Bom, espero que gostem do recheio e da super dica aqui de recheio. Esse recheio fica incrível. Curte aí, compartilha bastante o vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa o comentário aqui. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri